A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje começamos a nossa segunda parte do curso. Nós vamos partir da... de uma questão básica, assim... Imagina que a gente tem ômega aberto em R³, pode ser Rn, né? E F de ômega em R³. F, bom, aí vai ser contínuo, C1, C2, vai ser o que eu precisar. A pergunta é, será que existe uma função F de ômega em R tal que o gradiente de F é igual a esse F dado? De certa forma, a gente está colocando a questão análoga que a gente vê no curso de cálculo de uma variável. Você tem uma função e pergunta se ela é derivada de alguém. E a gente sabe, bom, no caso de R no lugar de R³, basta que o campo F, que a função F-zona seja contínua, que está tudo bem. Normalmente aqui a gente vai trocar isso por existe V ou U de ômega em R tal que F igual a menos gradiente de V, esse V, carinhosamente chamado de um potencial, uma energia potencial para F. Bom, as primeiras observações é que, contrariamente ao caso de uma variável, isso aqui não é mais tão simples. Mesmo que a função F-zona seja contínua, C1, C2, C infinito, pode não existir potencial. Por exemplo, digamos que F seja C1, então se F for igual a gradiente de Fzinho, que é Dx, 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 Zx, isso por outro lado seria F1, F2, F3. Para criar um campo F, eu tenho toda a liberdade de escolher aqui essas funções F1, F2, F3. Mas, se isso aqui acontecer, como eu sei que as derivadas parciais mistas são iguais, a gente tem, por exemplo, D2F, DronX, DronY, igual a Dron2F. Isso é a mesma coisa que dizer que DronF2, DronX, igual a DronF1, DronY. E é claro que a gente pode criar infinitos exemplos de campos F1, F2, F3, onde isso aqui não é verdade. Então, claramente, existem campos F de classe C infinito que não tem potencial. Os quais não existe potencial. Essa é a primeira observação. Tem uma outra coisa importante, aliás, antes de continuar nessa direção, eu queria destacar, vamos dizer, dois motivos para a gente procurar esse V. Imagina que você tem um campo F de ômega em R3 dado. Então, a questão é para que quero ver. que motivo, vou querer um V assim. Uma razão seria, por exemplo, você considerar a seguinte questão. Imagina que você quer resolver a equação diferencial X ponto igual a F de X. Estudar o comportamento das soluções. Então, se no caso F de X é igual a menos gradiente de V de X, você tem a seguinte situação. Imagina que você tem aqui as linhas, vamos pensar, as superfícies de nível da V. Então, você tem aqui o gradiente de V e esse daqui é o F. Então, você andar pelo fluxo de F é andar minimizando V. Então, você tem uma boa, um conhecimento sobre V, já é um conhecimento sobre como funcionam as trajetórias. Tipicamente, por exemplo, uma situação assim, que você tem uma superfície fechada. Se você andou para dentro dessa superfície, você não pode mais sair. Porque você anda na direção contrária ao gradiente. Para cruzar a superfície, você teria que contrariar o fluxo. Então, é uma informação relevante. Toda vez que você está lidando com uma equação diferencial, esse tipo de informação pode ser extremamente útil. Mas, talvez, realmente, o grande interesse é quando a gente trabalha com coisas do tipo M, X dois pontos, igual a F de X, que é igual a menos gradiente de V de X. Quer dizer, aqui você tem uma equação de segunda ordem, então, F é um campo de forças. Nesse caso, a gente pensa o F como um campo de velocidade. Aqui, F é um campo de forças. E o fato dele ter um potencial... Bom, eu posso simplesmente chutar... Digamos que eu acredite em energia cinética, energia potencial, mas é uma conta... Posso chutar uma função E de XY, que seja um meio de M norma de Y ao quadrado, mais V de X. E aí, se a gente fizer E de X de T, X ponto de T, isso é igual a um meio de M X ponto de T ao quadrado, mais V de X de T, e essa função é constante em T. Se você derivar isso, isso aqui vai dar... Derivando aqui vai dar M X ponto de T escalar X dois pontos de T, mais gradiente de V em X de T, escalar X ponto de T. Como M X dois pontos é menos gradiente de V, isso aqui dá zero. Obviamente, é extremamente desonesto vir assim, chutar essa energia, mas a gente pode recomeçar a história pensando num ponto de vista estritamente matemático, não quero saber de energia, de trabalho e tal, de nada. Vamos, vamos dizer, apagar o quadro, embora essas duas razões sejam bastante relevantes, a gente pode dizer, não, eu estou simplesmente interessado na questão abstrata de dado um campo de vetores, quero saber se ele é gradiente de alguém. Então, apago tudo, e vamos pensar aqui o ômega. claramente, essa função F, que eu vou tentar definir, ela não é única, se eu somar uma constante, gradiente de uma constante dá zero. Então, eu teria liberdade, digamos que eu escolha aqui um ponto A, eu posso arbitrar o F de A. Agora, digamos que eu tenho o F de A, o poder de S de zero, pego um ponto B e eu posso fazer o seguinte, imagina que eu pegue uma curva que começa em A e termina em B. Eu faço uma curva C do intervalo AB em ômega de classe C1 ou C2 ou C1 por parça, alguma coisa assim, tal que C de A é igual a A e C de Bzinho é igual a Bzão. Então, ela começa em A e termina em B. Se eu fizer F bola C, isso é uma função de AB em R, supondo que a minha F exista. E, bom, eu sei derivar essa função, a derivada em relação a T de F bola C O ponto T vai ser gradiente de F em C de T escalar C ponto de T que vai ser Fzão de C de T escalar C ponto de T E, obviamente, eu tenho F de B é igual a F de A mais a integral de A até B da derivada da derivada da derivada porque isso aqui é F bola C de Bzinho e isso é F bola C de Azinho. Então, uso o teorema fundamental do cálculo. Então, isso aqui é igual a F de A mais a integral de A até B de F de C de T escalar C ponto de T de T que para quem acredita nessas entidades físicas tem gente que acredita em Deus, tem gente que acredita em espíritos, tem gente que acredita em trabalho, por exemplo. isso aqui seria o trabalho pensando F como um campo de força seria o trabalho realizado por essa força quando eu caminho ao longo dessa trajetória. De qualquer maneira, o importante é que a gente tem isso, F de B menos F de A é igual integral de A até B de F Fzão de C de T escalar C ponto de T de T o que coloca uma restrição uma nova restrição interessante, porque eu escolhi uma curva de C assim, mas eu podia ter escolhido outra. Na verdade, qualquer curva que eu desenhe aqui, começando em A terminando em B, o resultado dessa integral tem que ser o mesmo. Então, dado um campo de vetores, bom, eu posso eu acho que eu vou chamar isso aqui, integral, colocar assim como definição, vou chamar integral de A até B de F de C de T escalar C ponto de T de T chamar de integral do campo F sobre a curva C. Também, às vezes, se usa essa notação F DL ou FDS, alguma coisa com um escalarzinho aqui, para lembrar que C ponto de T DT é o DL, a variação de posição. Eu chamo isso aqui, então, de integral de linha do campo F ao longo da curva C. Essa integral está definida se a curva for C1, ou mesmo se a curva for C1 por partes, também faz sentido. E, o que eu acabo de descobrir, primeiro, é que essa integral é um instrumento matemático para eu reconstruir a função Fzinho a partir do seu gradiente. Quer dizer, se eu conheço o gradiente, a ideia é essa, se eu conheço o gradiente da função Fzinho, tem uma função Fzinho, se eu sei o gradiente, eu me coloco aqui num ponto A, arbitro o valor de Fzinho em A, digamos que eu conheça, e aí eu saio integrando de A até os outros pontos e isso me permite reconstruir o valor da função. Então, se você, dependendo da sua religião, então, você pode olhar para essa integral aqui como trabalho realizado pelo campo de forças F ao longo dessa trajetória ou como a variação da função Fzinho do ponto A de uma extremidade a outra da curva. Você pode olhar isso como uma forma de calcular variação de energia, cálculo do trabalho, tal, entidades físicas ou simplesmente como uma maneira de reconstruir a função a partir do seu gradiente. E outra coisa que a gente acaba de ver é que se existe a função Fzinho, então, essa integral de linha tem que independer do caminho, tem que independer só das extremidades. essa condição, então, é uma condição necessária, dado, posso dizer assim, dado o campo F, uma condição necessária para que exista a função Fzinho que o deogradiente é Fzão, é que essa integral de linha só dependa das extremidades. Observe que aqui eu fiz em R3, mas podia ser em R2, em R4, Rn, não tem nada aqui que se restringe a R3. Isso, aliás, permite a gente dar um exemplo interessante, que é o seguinte, imagina que o campo F de R2 menos a origem em R2 seja o famoso campo da variação de ângulo. Leve xy em 1 sobre x2 mais y2 menos yx. Então, a gente sabe, já nessa altura, que se a gente calcular essa integral de linha desse campo F, esse campo F aqui seria o gradiente do ângulo θ das coordenadas polares, se ele pudesse existir. Se a gente calcular essa integral de linha, vai dar, quer dizer, sobre c do campo F é igual à integral de A Tb, de menos yx. xy. xy. sobre x2 mais y2 dt. Média variação de ângulo. duas coisas interessantes que tem esse campo. Ele não viola a condição da igualdade das derivadas parciais mistas. Se eu fizer a derivada em relação a y de menos y sobre x2 mais y2 e fizer a derivada em relação a x de x sobre x2 mais y2 dá igual. Então, esse campo, em princípio, ele não tem nenhuma restrição algébrica, se eu fizer assim, para que ele seja gradiente de alguém. no entanto, se você fizer pegar aqui a origem, fizer uma curva fechada assim, uma curva c, fizer a integral sobre c desse campo f, ele mede a variação de ângulo, vai dar 2π. O que significa, entre outras coisas, que se eu fizer a integral daqui até aqui, andando assim, vai dar π, e se eu fizer assim, vai dar menos π. Então, nesse caso, essa integral de linha, ela depende do caminho. Logo, esse campo não é gradiente de alguém, pelo menos, não de alguém definido nessa região. Dá para remendar da seguinte maneira, se trocar a região, se em vez de ser o R2 menos a origem, fizer o R2 menos uma linha que vai até o infinito, aí você não pode mais dar a volta em torno da origem, então você não vai conseguir construir duas linhas, uma que saia daqui ande nesse sentido e outra que ande nesse sentido. Aí, tudo bem, numa região assim, esse campo F vai ser gradiente de alguém, que seria o θ das coordenadas polares. Então, é interessante, isso é um diferencial, vamos dizer, entre um matemático médio e um físico médio. Um físico médio acredita que se essas derivadas parciais, um engenheiro médio nem sabe o que é isso, mas um físico médio acredita que se essas derivadas parciais são iguais, então existe um potencial. Um matemático médio sabe que isso também depende da região em que você está considerando a existência desse potencial. Esse exemplo é um exemplo fundamental. O interessante é o seguinte, vale a recíproca, quer dizer, se essa integral independe do caminho, então existe um potencial. Isso a gente pode até enunciar como um teorema. vamos colocar assim como nas vou tirar isso aqui nas minhas na primeira versão do meu livro esse teorema era um exercício. fiquei mais velho, comecei a fazer mais concessões, virou um teorema. Então, quer dizer, o que é equivalente? A existência desse F, a independência do caminho, ou uma outra coisa que é equivalente é que se você fizer a integral ao longo de um caminho fechado, vai dar zero. Então, seria 1, isso daqui, 2, integral de F sobre C1 é igual à integral de F sobre C2 para todos C1 e C2 C1 por partes com com mesmas extremidades. E 3 a integral sobre C de F igual a zero para toda C1 por partes fechada. fechada aí, entendido, começa e termina no mesmo ponto. Aqui eu não estou fazendo a restrição de C1 e C2 serem parametrizadas pelo mesmo intervalo, mais, acho que aí pode ser um exercício, que se você tem uma curva definida no intervalo AB, se você escolher um intervalo alfa, beta, se você tem a C de AB em ômega, você pode criar uma Ctl de alfa, beta em ômega, tal que a integral de F sobre C igual a integral de F sobre Ctl para toda F, fazendo simplesmente uma reparametrização aqui. Então aqui, se essas duas não estão parametrizadas pelos mesmos intervalos, você pode colocar um intervalo em comum. Bom, vejamos, o teorema então é essas três coisas são equivalentes. vamos dizer aqui F tem que ser C0. Nessa hipótese a gente vai precisar na demonstração. Então, é claro o seguinte, que se essa Fzinho existe, então isso aqui é verdade, a gente acabou de ver. A integral independe do caminho porque vai dar a diferença da Fzinho nas extremidades. Também, se isso vale para C1 e C2 com as mesmas extremidades, aqui é bom o C1 por partes, porque agora se você pegar uma que é fechada, você pode partir em duas. Você pega uma curva fechada, parte em duas, começa aqui, vai até aqui, e aí tem a outra que vai daqui até aqui. Você pode também mudar a parametrização de maneira que veja andar para cá, ela ande para lá, troca o sinal da integral e acho que é mais ou menos claro que essas duas são equivalentes. Então, exercícios básicos aqui, você pode mudar a parametrização e você pode também fazê-la andar ao contrário. Talvez a melhor maneira de fazer andar ao contrário seja fazer, vamos dizer, a curva C barra de menos B menos A em Rôme, que leva a T em C de menos T. porque aí, vamos dizer, se a C sai do A termina no B, a C barra sai do B e termina no A. E aí o sinal da integral, o resultado da integral só troca de sinal. Então eu posso dar como mais ou menos óbvio que 2 e 3 são equivalentes e que 1 implica 2. Então a questão agora é mostrar, por exemplo, que 2 implica 1. E aí também, pelo menos o começo da demonstração já está claro. Você tem ômega, para simplificar também, vamos supor que ômega é conexo, senão a gente tem que fazer em cada componente conexa a mesma coisa. vamos botar aqui conexo. O conexo na verdade não é uma hipótese necessária, mas é uma hipótese para simplificar a demonstração. Então você escolhe um ponto A no ômega e arbitra. F de A igual a zero. E agora você define dado um B qualquer, como o ômega é aberto e conexo, ele é conexo por caminhos. Então você pega qualquer caminho C1 por parte que vai de A até B e define F de B igual a integral de F sobre C. Não tem muito mistério. E agora é mostrar que o gradiente de F é igual a F com a demonstração. Bom, isso aqui também vamos observar que aqui não tem nada que exige aqui N igual a 3 pode ser 2 1 não tem muita graça, mas 1 a gente já sabe. Então digamos que você está aqui no ponto B e você quer saber o gradiente de F em B. Basta para a gente observar o seguinte a gente quer mostrar que isso aqui é F1 de B FN de B. Como F é contínua basta mostrar que as derivadas parciais são essas daqui. Então a gente só tem que olhar para o limite quando T tende a zero botar H quando H tende a zero de F de B mais H é J menos F de B sobre H onde é J é um vetor da base canônica. Então é isso está aqui está aqui o B mais H é J está aqui o H é J o que a gente faz? A gente constrói uma curva se você tem uma curva que liga A a B você emenda nela a curva que vai de B A B mais H é J digamos essa aqui você tem C de A B em ômega C de A igual a A C de B igual a B C é um por parte agora você faz uma C H coisa assim de A B mais H vou fazer de conta que H é positivo para ter menos problema aqui mas digamos assim vai levar T em C de T se T pertence a B e em B mais S EJ quer dizer vou botar assim T mais T menos A T menos B EJ se T pertence a B B mais H se H for negativo você remenda essa construção aqui a maneira simples então claramente isso daqui vai dar o que? isso daqui vai dar quando você fizer essa integral sobre C H vai dar a integral sobre C mais um rabicho então você vai fazer a integral sobre C H de F menos a integral sobre C de F sobre H limite disso aqui isso aqui vai dar igual a integral é como se fosse a integral de 0 até H de F de B mais S EJ escalar o vetor velocidade aqui que é EJ 1 sobre H aqui fora passa o limite dar uma ajeitada aqui ficou pouco espaço para o meu limite agora isso daqui dá isso aqui é o limite quando H tende a 0 de 1 sobre H integral de 0 H de F J de B mais S EJ de S o teorema fundamental do cálculo eu estou integrando aqui entra a continuidade estou integrando uma função contínua no intervalo 0H dividindo por H esse limite é FJ de B então está demonstrado que a derivada parcial na direção J é FJ de B bom acho que essa é não sei se repito repito a ideia você saiu do A chegou até B por uma certa curva aí você vai para o B mais H EJ você pega essa curva e emenda essa daqui quando você fizer a integral de linha daqui até aqui menos a integral de linha até aqui fica essa integral de linha aqui assim quando você faz essa integral de linha divide pelo tamanho H e passa o limite vai dar componente porque essa integral de linha pega o campo o campo F multiplica escalarmente pelo vetor velocidade aqui que é o vetor EJ então dá componente J do F aí você integra e divide pelo H dá aquilo lá exercício refazer a demonstração com calma já entendi e cuidar do caso H negativo fica menos bonitinho bom de qualquer maneira isso é um teorema condição necessária e suficiente para o nosso campo ser conservativo então nós temos esse teorema mais esse exemplo F de R2 menos 0,0 em R2 que é cada xy associa 1 sobre x2 mais y2 menos yx são o nosso capital inicial nessa história quer dizer aqui então tem a a definição da integral de linha já aparece aqui no próprio resultado também a gente pode usar essa integral de linha para retornar aquela conservação da energia vou apagar aqui e vou retomar a questão da conservação da energia que eu tinha abandonado ou pelo menos vou tentar ser eventualmente mais honesto digamos que a gente está mx dois pontos igual a f de x quer dizer tem uma trajetória aqui assim você está caminhando aqui x de t então aqui você tem x de a agora x é x1 x2 x3 etc e você tem aqui a aceleração ponto x de t aqui é o x dois pontos de t vezes a massa isso dá o f de x de t muito bem se você olhar para a integral de linha de f sobre a curva x isso daqui vai dar a integral de a até b de f de x de t escalar x ponto de t dt que é igual já que está valendo essa equação a integral de a até b de m x x dois pontos de t escalar x ponto de t dt e isso aqui claramente é a derivada da metade do produto escalar de x ponto por x ponto isso aqui é igual a integral de a até b da metade de m x ponto de t ao quadrado dt é d t d dt então acredite eu agora eu acabei de inventar energia cinética mesmo não acreditando digamos que eu acredite em lei de newton sei lá nunca sei se é segunda primeira tem uma lei de newton que diz isso aqui então se eu acredito que está valendo essa lei ou simplesmente inventei de dizer que minha trajetória satisfaz a essa condição aqui então o que eu estou vendo é que essa integral de linha me dá um meio de m x ponto de b ao quadrado menos um meio de m x ponto de a ao quadrado quer dizer essa variação aqui essa integral aqui me dá a variação dessa quantidade que sei lá a falta de um nome melhor eu vou chamar de energia cinética agora se ainda por cima se f for menos gradiente de v então isso aqui também é uma variação de v quer dizer então a integral sobre c de f vai ser igual a v de c de a menos v de c de b a troca aí é porque tem o sinal de menos no gradiente quer dizer eu escrevo aqui integral de f sobre c é igual a integral de a até b de menos gradiente de v em c de t escalar c ponto de t de t que é igual a v de c de a menos v de c de b então eu posso exatamente dizer isso que v de c de a menos v de c de b é igual a um meio de m c ponto de b ao quadrado menos um meio de m c ponto de a ao quadrado passo um para um lado para o outro e eu tenho que um meio de m c ponto de b ao quadrado mais v de c de b é igual a um meio de m c ponto de a ao quadrado mais v de c de a então aqui seria uma dedução da conservação da energia é claro que num primeiro momento eu posso dizer ah eu vou não vou usar esse sinal menos aqui mas depois eu descubro que vale a pena usar o sinal menos para isso ficar mais bonitinho é quer dizer você é em princípio a questão é dado um campo de vetores eu quero saber se ele é gradiente de alguém depois eu descubro que é melhor eu quero saber se ele é menos gradiente de alguém porque aí fica mais legal então se eu sou um matemático puro eu tiro esse menos e chamo isso aqui de fzinho mas se eu sou um físico eu boto menos e boto o V o U ali uma letra mais de energia mas repara esse resultado aqui é pura matemática não tem nenhuma física envolvida é em geral então em geral depois você começa a descobrir é claro que isso é um truque que funciona tão bem você vê várias coisas você começa a a fundamentar a partir daí ou fazer várias descobertas a partir daí que as pessoas começam a dizer poxa é sempre legal ter uma uma energia que se conserva aí eu não sei se não sei dizer se as pessoas começam a encontrar várias situações em que tem uma energia que se conserva então começam a acreditar nessa religião ou elas simplesmente olham pra isso e dizem poxa isso é tão legal que elas passam a procurar situações em que há energia que se conserva de qualquer maneira acho que é uma questão realmente teológica de qualquer maneira depois isso isso ainda vai encontrar esse é um primeiro primeiro passo depois tem um os sistemas hamiltonianos são uma situação mais sofisticada disso que aí você tem a ideia de sistema hamiltoniano realmente aparece em sistemas que não são mecânicos em ótica em qualquer outra coisa está procurando um sistema hamiltoniano mas por enquanto é isso bom suposto acho que posso agora partir para uma segunda questão a segunda questão seria a seguinte tudo bem agora eu já entendo como é que é um campo ser conservativo mas eu sei que os campos não precisam ser conservativos então eu gostaria de alguma maneira de medir o quanto que um campo deixa de ser conservativo a questão é essa eu tenho um campo de vetores f e eu me pergunto o seguinte se o f não é conservativo como é que eu meço como é que eu crio alguma coisa que me dê uma medida de o quanto esse campo deixa de ser conservativo essa pergunta eu vou tentar investigar agora então digamos assim nesse caso eu vou ficar em R3 mesmo então f de ômega em R3 também vai ser tão diferenciável quanto eu quiser e a questão é medir o quanto f deixa de ser conservativo o conservativo o nome conservativo vem justamente da da ideia de conservação de energia da e da independência do caminho na integral então agora quando eu falar conservativo é o campo que é gradiente de alguém na verdade eu estou medindo o quanto que ele deixa de ser gradiente de alguém e eu vou conceber o seguinte experimento está aqui o meu aberto ômega e eu tenho duas curvas que ligam os pontos A e B aqui é a curva C0 aqui é a curva C1 em princípio se o campo é conservativo essa integral de linha é a mesma então eu vou criar o seguinte experimento eu vou deformar a curva C0 até ela virar a curva C1 por meio de um parâmetro então é como ela andasse aqui de C0 até C1 se o campo fosse conservativo essa integral de linha não mudaria e se ele deixa de ser conservativo ela vai mudar então eu tenho alguma coisa algum número que se o campo for conservativo esse número não varia e se o campo não for conservativo varia e medir o quanto uma coisa deixa de ser constante é calcular a derivada então eu vou pensar assim eu vou fazendo essas curvas C índice S então eu crio C índice S com S variando de 0 a 1 por exemplo e C índice S é uma curva que vai de AB em ômega com C índice S de A é igual a A C índice S de B é igual a B e eu crio uma função I de S que é igual a integral sobre C índice S do campo F e na verdade o que eu vou querer calcular é a derivada de I isso agora é uma função de um parâmetro para fazer as contas eu vou fazer o seguinte eu vou criar uma função FI está aqui o S está aqui o T o T varia de A até B e o S varia de 0 a 1 então para cada valor de S eu tenho T variando de A até B e produzindo uma curva lá isso aqui cria uma função FI então eu tenho FI de 0 1 vezes AB em ômega que a cada par S e T associa C S de T que eu vou chamar de FI de S e T repara que a FI parametriza uma superfície aqui que é a superfície descrita pela curva C índice S quando S varia e então I de S vai ser igual a integral de A até B de F de FI de S e T escalar a derivada do C índice S que é a derivada de FI em relação a T e agora eu quero calcular a derivada de esse negócio anda e eu quero saber como é que muda essa integral de linha então como muda a integral de linha deriva aqui então nós aprendemos a derivada do sinal de integral para isso então I linha de S aqui então digamos que a F é de classe C1 a FI é de classe C2 de maneira que está tudo lindo eu posso derivar dentro do sinal de integral isso aqui aqui é um produto escalar então se deriva como um produto então essa derivada vai me dar derivada desse escalar esse mais esse escalar derivada desse então isso aqui vai dar integral de A até B a derivada disso vai ser F linha de FI de S e T aplicado em D-ROM-FI D-ROM-S de S e T escalar D-ROM-FI D-ROM-T de S e T D-T mais a integral de A até B de F de FI de S e T escalar a derivada segunda de FI agora eu olho para cá e digo esse cara está pedindo para ser integrado por partes porque eu posso olhar isso como a derivada em relação a T da derivada de FI em relação a S então eu vou pegar esse termo aqui e vou integrar por partes então isso aqui vai virar o mesmo que eu já tinha integral de A até B de F linha de FI D-ROM-FI D-ROM-S escalar D-ROM-FI D-ROM-T mais então agora eu faço a primitiva desse que é F de FI de S e T escalar D-ROM-FI D-ROM-S de S e T de T de T igual a T igual a B menos a integral de A até B da derivada desse em relação a T escalar a primitiva desse em relação a T então a derivada desse em relação a T vai ser F linha de FI D-ROM-FI D-ROM-T escalar primitiva desse que é D-ROM-FI A gente aprende a calcular essas derivadas todas não é para ficar calculando derivada de X2 aqui faltou um D-T aqui faltou um DT aqui faltou um DT e ali é DT DT aqui DT agora agora a observação é a seguinte não a linha é a derivada isso aqui é uma função de R3 em R3 então a derivada dessa função é uma transformação linear de R3 em R3 quer dizer F linha de FI de ST pode ser visto como uma matriz jacobiana da F calculada no ponto FI de ST bom mas a primeira observação aqui é a seguinte quando eu fixo T igual a A a FI não varia com S para todo S C S de A ou seja FI de S A é fixo então se eu calculo a derivada de FI em relação a S quando T igual a A dá zero e a mesma coisa quando T igual a B se eu fixar aqui em B C S de B é sempre B B então FI de S B é sempre B se eu derivar em relação a S dá zero então aqui o termo em T igual a B em T igual a A todos os dois dão zero então esse cara daqui desaparece e a gente fica com a integral de A até B de F de F de F escalar dão fi de F de F escalar dão fi de F de F de F aqui é F linha F linha de F de ST dão fi dão t de F escalar dão fi dão S de ST DT Bom, observa que isso aqui é uma transformação linear isso aqui é uma transformação linear que eu posso chamar de T isso aqui é um vetor que eu posso chamar de U e aqui é um vetor que eu posso chamar de V e aqui eu tenho a mesma transformação linear T aplicado em V U Bom, tem várias coisas interessantes que a gente pode fazer aqui uma seria dizer, olha, isso aqui é linear em U e V e se eu trocar a ordem troca o sinal ou seja, isso é uma transformação bilinear simétrica em U e V para quem estiver pensando em termos de formas bilineares alternadas a gente pode parar aqui e dizer bom, então tem uma forma bilinear alternada aqui metida nessa história I mais, né isso aqui é a derivada de em relação a S se eu fizer I de 1 menos I de 0 eu recupero a integral de linha em C1 menos a integral de linha em C0 quer dizer, aqui a gente pode fazer I de 1 menos I de 0 é igual a integral de F sobre C1 menos a integral de F sobre C0 e ao mesmo tempo é igual a integral de 0 a 1 de linha de S e de S que é igual a integral de 0 a 1 da integral de A até B de T de U e V menos T de V e U de T de S quer dizer, tem alguma forma bilinear alternada que está sendo integrada aqui e está devolvendo essa diferença mas por ora eu vou deixar isso como observação assim, vou olhar isso do ponto de vista mais clássico do ponto de vista mais clássico a gente também pode fazer essa essa conta de um ponto de vista mais clássico V T estrela de U isso é igual a T menos T estrela de U V então também posso olhar para isso dessa maneira eu tenho uma transformação linear que é dada por uma matriz 3 por 3 faço ela menos adjunta aplico em U e faço o produto escalar por V significa também pegar a matriz essa matriz 3 por 3 pegar a simétrica fazer a diferença vai matar a diagonal principal já tem uma coisa interessante porque a simétrica que eu falei é a transposta quando você fizer a matriz menos a transposta vai dar uma coisa vai dar uma coisa que só tem 3 entradas relevantes porque vai ficar uma matriz antissimétrica a gente pega aqui a gente pode olhar para isso e pensar assim você tem a matriz a 1 é etc menos a a que tem a a transposta aí o que aparecer aqui vai aparecer menos aqui no resultado então moral da história essa matriz a matriz T é assim né d rom F1 d rom X d rom F1 d rom Y d rom F1 d rom Z d rom F1 d rom F2 d rom X d rom F3 d rom X d rom F2 d rom Y d rom F3 d rom Y d rom F2 d rom Z d rom F3 de rão Z. Faz parte da compreensão do curso sempre saber distinguir onde é 2 e onde é Z. Quem está entendendo está sabendo onde é 2 e onde é Z. Então eu vou fazer essa menos assimétrica e isso aqui vai me dar uma matriz que no fim, ela menos a transposta vai dar uma matriz que vai ter uma cara assim, né? Vai ser 0 AB 0, C, 0 menos A menos B menos C. Aí isso a gente vai multiplicar escalarmente pelo vetor 1 vai multiplicar escalarmente não, vai multiplicar pelo vetor 1, o 2, o 3 e vai multiplicar escalarmente por V1, V2, V3. Isso aqui a gente pode fazer simplesmente a conta e ver o que isso vai dar. A gente vai ter aqui V1 multiplicando o A, o 2 mais B, o 3 mais V2 que multiplica menos A, o 1 mais C, o 3 e mais V3 que multiplica menos B, o 1 menos C, o 2. será que isso nos diz alguma coisa? Tem uma cara de determinante, né? Tem uma cara de determinante? Vamos escrever em termos de determinante. se eu botar aqui V1 V2 V3 ó eu chutaria botar aqui U1 U2 U3 aí o V1 aqui deveria ter um menos A, né? E o B U3 teria um menos B também um B aqui o V2 tem menos A, o 1 C aqui V2 troca o sinal aqui um menos C, né? E o V3 menos C o 2 menos B o 1 dá certo, né? Então, na verdade o que eu estou dizendo é uma coisa geral se você pegar uma matriz antissimétrica e multiplicar por um vetor e depois multiplicar escalarmente o resultado por outro dá um determinante dá um produto misto quer dizer isso pode ser visto essa operação aqui onde tem essa matriz a gente pode pensar coloca aqui um vetor que é esse multiplica escalar por esse vetorial por outro ou vetorialmente por um e escalarmente por outro agora esses caras aqui esses vetores U e V são as derivadas de fim em relação a S e derivadas de fim em relação a T que são a parametrização da superfície se eu pegar o produto vetorial dos dois dá o vetor DS então eu poderia pensar o seguinte que esse negócio está me produzindo o produto escalar de um certo campo de vetores pelo vetor DS se eu fizer essa integral aqui isso vai ser uma integral sobre a superfície parametrizada por Φ desse campo de vetores que vai sair daqui ou seja vamos ver quem são quem são menos C B e menos A né isso é a regra da cadeia eu tenho eu tenho uma F de R3 em R3 e eu tenho uma Φ de sei lá 0,1 em R3 agora eu estou olhando para F bola Φ vai de 0,1 em R3 se eu derivar isso derivada em relação a S de F bola Φ vai ser F' de Φ de S aplicado em Φ de S só que no caso aqui a Φ na verdade é de S e T então aqui eu tenho a derivada dessa transformação de R3 em R3 que é dada pela matriz Jacobiana aplicado no ponto Φ que é calculado no ponto Φ e aplicado na derivada em relação a F é bom é o cálculo diferencial no fundo se eu dissesse assim se eu dissesse eu tenho F' eu tenho F1 de R3 em R e eu tenho Φ de 0,1 em R3 e eu pegasse F1 bola Φ e fosse derivar em relação a S eu diria isso é o gradiente de F1 em Φ de S escalar sei lá F' de S se eu fizer a mesma coisa para F2 você vai concordar F3 também ora o gradiente de F1 vai ser d-rm F1 d-rm X d-rm F1 d-rm Y d-rm F1 d-rm Z d-rm F2 d-rm F3 d-rm F3 d-rm S é esse produto aqui depois se você fizer para F2 F3 você vai reconhecer então na verdade eu não estou explicando nada eu estou só transferindo para o caso que você diz não esse eu me sinto confortável com o gradiente então quando você tem a F de R3 em R3 você pode pensar que você tem F1 F2 F3 de R3 em R bom podemos retomar então retomando a nossa história o que eu entendi foi o seguinte olha que nessa conta apareceu magicamente essa diferença que eu consegui expressar como sendo como sendo o produto misto do vetor menos C B menos A escalar o produto vetorial de U por V como esse produto vetorial de U por V me dá o vetor DS que parametriza essa superfície aqui o que eu estou vendo aparecer diante dos meus olhos é o seguinte é que a diferença entre essa integral de linha aqui e essa integral de linha aqui é dada por uma integral de superfície tem alguma coisa que eu vou ter que calcular agora eu estou dizendo assim está aparecendo a seguinte coisa quando eu calculo a integral de linha aqui e calculo a integral de linha aqui se eu andar daqui para cá descrevendo uma superfície a diferença entre essa integral de linha e essa daqui é a integral de alguma coisa sobre essa superfície assim como no caso do gradiente quando eu pego uma função calculo aqui pego a função calculo aqui se eu andar daqui até aqui a diferença entre o valor da função aqui e o valor da função aqui é a integral sobre essa curva do gradiente então está aparecendo que tem uma nova derivada surgindo aqui que é algo que eu integro para achar a diferença entre as integrais de linha essa derivada vai ter o que? o menos c menos c é esse cara que está aqui é a derivada de F2 em relação a Z na verdade é menos a derivada de F2 em relação a Z mais a derivada de F3 vou escrever bonitinho assim pegar o de baixo a derivada de F3 em relação a Y menos a derivada de F2 em relação a Z o B está ali é a derivada de F1 em relação a Z menos a derivada de F3 em relação a X e o menos a é a derivada de F2 em relação a X menos a derivada de F1 em relação a Y isso isso até tem uma cara também de um de um determinante porque olha só se eu botar aqui F1 F2 F3 D'Rom 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 X D'Rom D'Rom Y D'Rom D'Rom Z é 1 é 2 é 3 pegar esse determinante eu tenho D'Rom F3 D'Rom Y menos D'Rom F2 D'Rom Z D'Rom F1 D'Rom Z menos D'Rom F3 D'Rom X e D'Rom F2 D'Rom X menos D'Rom F1 quer dizer isso aqui é esse cara daqui eu posso também chamar do produto vetorial desse operador Nabla pelo F de qualquer maneira esse campo de vetores aqui aparece nessa história então moral dessa conta é a seguinte a integral de F sobre C1 menos a integral de F sobre C0 é igual a integral de 0 a 1 da integral de A até B desse bicho aqui em F escalar D'Rom F3 D'Rom S de ST vou apagar o resto isso aqui isso aqui vetorial D'Rom F3 D'Rom T de ST DT D'Rom F3 considerando que quando eu vario S de 0 a 1 e T de A até B FI de ST parametriza essa superfície aqui o que isso está dizendo isso é praticamente um resultado experimental como se nós estivéssemos no laboratório obtendo esse resultado o que a gente obteve aqui experimentalmente é que existe um campo de vetores que a gente calcula a partir do F que serve para o seguinte se eu calcular a integral de linha se eu variar a curva C0 até a curva C1 criando uma superfície a integral de linha de F sobre C1 menos a integral de linha de F sobre C0 é dada pela integral de superfície deste cara aqui repara a analogia quando você tem uma função de uma variável F de ômega em R quando você varia do ponto A do ponto A0 até o ponto A1 ao longo de uma curva C você tem F de A1 menos F de A0 é igual a integral sobre a curva C do gradiente de F quer dizer a função F a partir da função F você calcula um campo de vetores gradiente de F que tem integral de linha e a integral de linha do gradiente serve para você recuperar a diferença do valor de Fz em A1 para o valor em A0 agora o que a gente obteve foi o seguinte você tem o campo F de ômega em R3 pensa esse campo F não como um campo de vetores que a cada ponto associa um vetor mas como algo que serve para você associar a cada linha um número então aqui você tem a linha C0 que começa aqui e termina aqui e você tem a linha C1 que começa e termina nos mesmos pontos e aí quando você anda da linha C0 até a linha C1 você cria uma superfície parametrizada por fi aqui e o que a gente acabou de obter é que a integral do campo F sobre C1 menos a integral do campo F sobre C0 é dada pela integral sobre essa superfície do campo desse cara que eu vou chamar de rotacional de F é em princípio não é pensa assim a função F existe aqui a partir dela existe um campo que é o gradiente o gradiente pode ser visto como algo que você integra sobre linhas então se você pegar dois pontos e pegar uma linha ligando esses dois pontos a diferença de F numa extremidade e na outra é a integral de linha do gradiente aqui é a mesma coisa você tem o campo de vetores F você pensa ele como algo que associa a cada curva um número que é a integral de linha do campo F sobre essa linha aí pega uma curva outra curva e sai de uma até a outra varrendo uma superfície aqui tem uma questão a considerar que as duas tem que estar ligadas pelo bordo porque senão quando você anda de uma para a outra além de deixar a superfície como rastro você vai deixar duas curvas de rastro então para evitar essas duas curvas você segura as duas nos mesmos pontos quando você andou da curva C0 da curva C1 você criou uma superfície parametrizada F exatamente como aqui você criou uma curva parametrizada aí a integral de linha sobre C1 menos a integral de linha sobre C0 dá a integral dá o fluxo desse campo através dessa superfície o interessante é que aqui se você andar sobre outra curva essa integral dá a mesma coisa porque dá essa diferença aqui também se você pegar sair dessa curva C0 em vez de vir assim se você fizer isso mas chegar na mesma curva C1 o fluxo desse campo através da nova superfície é igual ao fluxo através da superfície antiga então isso aqui é um é um resultado experimental interessante porque agora a gente tem uma situação uma visão que diz que é essencialmente a mesma coisa você tem o se você pensa a função como associando números a pontos você tem o gradiente que você integra nas linhas para recuperar essa variação se você pensa agora o campo de vetores como associando números a curvas você tem o rotacional que também se integra nos rastros que as curvas deixam então até posso logo colocar a questão natural seguinte eu posso pegar um campo de vetores poderia pegar agora aqui um campo de vetores F vou chamar de G de ômega em R3 e pensar o G não como associando a cada linha um número mas como associando a cada superfície um número é um campo de vetores eu posso fazer integrado superfície aí eu poderia também pegar a seguinte coisa pega uma superfície aqui e pega outra superfície com o mesmo bordo e aí deforma uma na outra então deve ter alguma coisa que você integra nesse espaço que você varre quando você vai de uma superfície para outra para recuperar a diferença entre as integrais superfícies provavelmente se a gente fizer a mesma a mesma conta a gente vai obter alguma coisa assim na verdade a gente pode fazer isso mesmo e vai obter a divergência e aí a gente teria três três situações semelhantes não vou não vou explorar essa agora no momento vamos pensar nisso aqui a gente tem uma nova derivada aparecendo aqui nessa história observa inclusive que essa derivada esse rotacional ele joga com as derivadas parciais mistas quer dizer se o f se f1 f2 f3 fosse gradiente de alguém isso dava zero trivialmente pelo menos desde que tivesse segunda derivada daria zero mas é mais você poderia dizer isso aqui você poderia construir só pensando algebricamente se o f fosse gradiente de alguém esses três caras tinham que dar zero então essas três diferenças são de alguma maneira a medida de quanto que ele deixa de ser conservativo mas aqui ele tem uma coisa precisa ele mede mesmo ele mede a variação olha pra mim é um pouco difícil dizer ainda não 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 estudei bem a história desse negócio o primeiro acredita-se que o primeiro a obter esse resultado seja o Kelvin embora em R2 esse resultado aparece também em outros lugares a lenda é essa a lenda não é a história o Kelvin obteve isso e ele mandou uma carta para o Stokes contando e o Stokes achou muito legal botou numa questão de exame e o teorema ficou conhecido como o teorema de Stokes e mais esse teorema se generalizou de tal maneira e a generalização é muito parecida com essa versão então o teorema geral em dimensões maiores é conhecido como o teorema de Stokes embora muita gente tenha demonstrado várias versões desse teorema e nenhuma dessas pessoas seja o Stokes mas ficou assim uma coisa que assim quando você define essa formação de metodologia como você já disse você depois você acha que a política aqui não é uma unidade qualquer isso é que ela é diferenciada na unidade de S então você tem que derivar a mesma e não é só que no princípio como eu queria você só queria assim no princípio faria sentido você admitir que ela seja só contínua em relação a S e tenha derivado em relação a S é é verdade que na hora que eu fiz as contas eu integrei por partes quer dizer eu derivei e depois integrei por partes quando eu derivei apareceu a derivada segunda da F então eu preciso de uma derivada segunda depois eu integrei por partes sumiu o enunciado todo mostra que eu só deveria precisar como você falou das derivadas primeiras de F talvez assim C1 para poder garantir que isso é integrável minimamente de fato é possível a gente refazer essa demonstração sem supor que F tenha a segunda derivada e mesmo sem supor na realidade a gente pode fazer um próximo passo que seria acho que eu não vou fazer ele agora mas seria o seguinte pega uma curva C0 pega uma curva C1 aí deforma C0 até virar C1 e cria uma FI isso parametriza uma certa FI aqui é claro que quando você faz isso você vai ficar com esse menos esse e aqui vão aparecer mais duas curvas que vão corresponder àquele termo que cancelou na hora que a gente fez a demonstração aparecia uma integral que cancelou isso não cancela mais e viram duas novas integrais de linha uma aqui e outra aqui que dão o bordo dessa região e a FI a integral de FI continua aparecendo e para para eliminar a necessidade da segunda derivada o que a gente pode fazer é o seguinte na hora que a gente for derivar essa I em vez de a gente derivar direto dentro do sinal de integral a gente deriva pela definição faz I' I' de S é igual limite etc integral 1 sobre H integral menos integral e tal aí você integra por partes antes de passar o limite se você integra por partes antes de passar o limite você não não usa a segunda derivada e aí quando você passa o limite não aparece a segunda derivada então dá para fazer a demonstração diretamente trabalhando com a FI de classe C1 e sem supor que está preso nas extremidades no fim o que a gente obtém é isso é um teorema que vai dizer que você tem FI de A1 B1 vezes A2 B2 em ômega de classe C1 você tem F de ômega em R3 de classe C1 e aí a integral de F sobre o bordo de FI onde o bordo de FI tem que ser orientado de uma certa maneira vai ser igual a integral do rotacional de F sobre FI então também a outra maneira uma outra maneira de encarar o teorema seria dizer assim o teorema fundamental do cálculo diz que quando você integra o gradiente ao longo dessa curva você recupera os valores de F no bordo e aqui seria você dizer que você integra o rotacional nessa superfície você recupera a integral do campo F no bordo essa bom a gente vai fazer essa demonstração nesse caso não é muito não é muito complicado a integral aqui olha então aqui claramente aparece a restrição topológica ou seja a questão dos buracos eu sei agora eu tenho aqui o campo F de ômega em R3 e eu quero saber se ele é conservativo aí eu calculo o rotacional e eu tenho que o rotacional de F é igual a zero isso claramente é uma condição necessária para ser conservativo aí o que acontece eu quero saber se quando eu tenho uma linha assim e uma linha assim as duas integrais são iguais se não tiver nenhum buraco aqui no meio eu posso deformar uma na outra se eu puder deformar uma na outra eu uso que o rotacional é zero e garanto que as integrais são iguais então na verdade para garantir que o campo é conservativo eu preciso de rotacional zero e mais a garantia de que eu posso pegar duas curvas que ligam que tem as mesmas extremidades e deformar uma na outra então exemplo digamos em R3 F de R3 menos o eixo do Z em R3 que leva XYZ em 1 sobre X2 mais Y2 menos YX0 o que é isso? é o campo que mede a variação de ângulo em torno do eixo do Z se você calcular o rotacional de F ele dá zero no entanto você tem um problema que você não tem o eixo do Z então se você pegar uma curva que dá uma volta no eixo do Z por aqui e a outra que dá a volta por aqui o eixo do Z ficou no meio você não consegue deformar uma na outra então você não pode garantir que a integral aqui dá igual à integral aqui porque você não tem uma superfície ligando as duas onde você pode usar a integral desse cara e efetivamente a integral se você vai por aqui ou por ali a integral é diferente não é claro que eu posso pegar eu posso pegar um campo conservativo é o que eu queria dizer pode acontecer de você ter um campo cujo rotacional é zero você ter um aberto tipo esse daqui aí você não pode usar o teorema mas mesmo assim o campo pode ser conservativo tipo pega em R3 um campo conservativo sei lá pega F de X igual a X não X não X não pega primeiro uma função F F de X igual alguma coisa sei lá X1 aí pega o gradiente de F de X 1 0 0 chama isso aqui de F de X obviamente esse campo é conservativo eu já tenho potencial obviamente o rotacional dele é zero só que em vez de dizer que esse campo está definido em R3 diz que ele está definido aqui em R3 menos o eixo do Z então você não vai poder usar o teorema você vai poder dizer o rotacional é zero mas ele está definido numa região em que eu não posso pegar qualquer curva indo por aqui deformar numa curva indo por ali não posso aplicar o teorema então não posso dizer nada tudo bem o teorema não vai dizer nada mas isso não quer dizer que o campo deixou de ser conservativo continua sendo a questão é que realmente a condição do rotacional ser zero ela só garante que o campo é conservativo na presença não na ausência de buracos então é uma condição que localmente então é como dizer o seguinte olha esse campo aqui se você em vez de olhar ele no espaço todo você olhar numa bolinha tem um potencial se você olhar em outra bolinha tem um potencial em outra bolinha tem um potencial na hora que você tentar juntar tudo se você quiser juntar tudo de maneira ter essa região toda não vai colar é exatamente então nós temos essa essa situação aqui é esse esse teorema de qualquer maneira o fato de é claro que esse teorema também tem a versão R2 se você pegar F pegar ômega aberto em R2 pegar F de ômega em R2 então você pode pensar o ômega em R3 você expandir ele para R3 botando a variável Z e fazendo F igual a zero na terceira coordenada e aí o seu rotacional vai ter vamos ver se você fizer F T igual a F1 F2 zero o rotacional de F T vai dar zero zero D rom F2 d rom X menos d rom F1 d rom Y esses dois aqui pelo seguinte as derivadas desses caras aqui em relação a Z são zero porque eles só dependem de X e Y e esse daqui tem todas as derivadas iguais a zero então só não dá zero nessa daqui então no fim você vai ter isso se você tiver em ômega pegar uma curva fechada limitando uma região R por exemplo assim você vai ter integral sobre C do campo F vai ser igual a integral sobre R de D rom F2 D rom X menos D rom F1 D rom Y em particular se o nosso campo F nosso campo F for aquele que dá variação de ângulo o rotacional dele vai dar zero então se você olhar aqui em R2 F de R2 menos o zero em R2 que leva XY em 1 sobre X2 mais Y2 menos YX o rotacional desse F vai dar zero em particular se você pegar aqui círculo unitário pegar aqui uma curva fizer essa projeção aqui aí olhar para essa curva aqui assim calcular a integral aqui você tem essa região R aqui calcular a integral de linha vamos ver c1 c c2 ctil então a integral sobre c de F mais integral sobre c2 de F mais integral sobre ctil de F mais integral sobre c1 de F vai dar igual a integral sobre R do rotacional de F que vai dar zero ao mesmo tempo o F ele é perpendicular a c1 e a c2 porque aqui aqui é o ponto XY e ele é menos YX então essas duas integrais aqui dão zero então está dizendo que a integral aqui é igual a integral aqui e a integral aqui é mais claramente a variação de ângulo porque aqui é X2 mais Y2 é 1 agora o interessante usando esse campo daqui e o pouco que a gente sabe a gente consegue demonstrar o teorema fundamental da álgebra e consegue demonstrar o teorema de Brauer a gente pode demonstrar o seguinte teorema em R2 F de B em B B é a bola unitária em R2 vou botar aqui C1 vale por causa de C0 então existe X pertencente a B tal que F de X igual a X aqui demonstra em R2 usando esse teorema demonstra o teorema fundamental da álgebra usando esse teorema basicamente a variação de ângulo acho que eu vou fazer essas aplicações na próxima aula bom não sei se na verdade nós fizemos hoje dois teoremas importantes um que associa a existência de um potencial a invariância por caminhos da integral de linha e outro que cria o rotacional quer dizer cria uma derivada de tal maneira que quando você anda de uma curva até outra mantendo as extremidades fixas a integral de linha no fim menos a integral de linha no começo é a integral na superfície que foi criada de alguma coisa que apareceu aí que é o rotacional esse é o teorema principal desse curso de certa forma o o nosso trabalho daqui pra frente vai consistir em fazer aplicações desse teorema e trabalhar pra entender ele melhor pra dar pra construir uma teoria ou seja criar uma história coerente de tal forma que a gente possa dizer que a gente entende o teorema é como se a gente estivesse diante de um fenômeno natural a gente ouviu uma trovoada caiu um raio e pegou fogo em tudo e aí a gente precisa inventar uma história que obviamente vai ser que existe um deus do trovão e do relâmpago que lança esse raio e que faz a gente se sentir mais tranquilo e dizer bom agora eu entendo então de certa forma a gente vai procurar ao longo desse curso inventar o deus do trovão que vai permitir a gente finalmente entender o que está acontecendo quando cai um raio sobre a terra é essa a ideia que vai acontecer e aí o deus